Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 96. A song. Como é grande o meu amor por você, principiante de nível alto. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 96. Uma música. Como é grande o meu amor por você. In this episode, we are going to learn the different meanings of the word mesmo and have some practice with the personal pronoun li. Neste episódio, vamos aprender os diferentes significados da palavra mesmo e praticar o pronome pessoal li. O cantor Roberto Carlos é um ídolo de várias gerações, com repertório musical que agrada todas as idades. Todo ano, perto do Natal, vai ao ar o especial de fim de ano com o Roberto Carlos e convidados, aguardado com ansiedade pelos fãs de todo o Brasil. I'm now going to sing Como é grande o meu amor por você. Vou cantar agora Como é grande o meu amor por você. This song is by Roberto Carlos and Erasmo Carlos. Esta música é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu e as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que meu amor nem mais bonito. Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Turururum, tururururum, tururururum Agora ouça a letra desta música Em português e inglês. Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar I have so much to tell you Mas com palavras não sei dizer But I don't know how to tell you with words Como é grande o meu amor por você. How big my love for you is. E não há nada pra comparar And there is nothing to compare Para poder lhe explicar So that I can explain to you Como é grande o meu amor por você. How big my love for you is. Nem mesmo o céu Not even the sky E as estrelas And the stars Nem mesmo o mar Not even the sea E o infinito And the infinite Não é maior Que meu amor Is not bigger Than my love Nem mais bonito Not more beautiful either. Me desespero Ao procurar I despair Looking for Alguma coisa De lhe falar A way to tell you Como é grande O meu amor Por você. How big my love for you is. Nunca se esqueça Nem um segundo Never forget Not for a second Que eu tenho o amor Maior do mundo That I have the biggest love In the world. Como é grande O meu amor Por você. How big my love for you is. The word mesmo A palavra mesmo. As an adjective And a pronoun It means The same. And it agrees With the noun That refers to In gender A number Como adjetivo E pronome Significa The same E concorda Com o substantivo A que se refere Em gênero E número Exemplo They speak with the same accent Eles falam com o mesmo sotaque As an adverb Como advérbio It is an intensifier É uma palavra de reforço Exemplo Eles se casaram lá mesmo They got married right there It can mean even It can mean even Pode significar even Exemplo Nem mesmo o céu é tão bonito quanto você Not even the sky is as beautiful as you are For emphasis Para enfatizar Exemplo Eu mesma farei isso I'll do this myself Translate into português Traduza para o português Do you still have those same friends? Você ainda tem aqueles mesmos amigos? We live in the same house as my grandmother lived Moramos na mesma casa que a minha avó morou He was talking to himself Ele estava falando consigo mesmo We can't do the same thing Não podemos fazer a mesma coisa She herself can control her life Ela mesma pode controlar sua vida He was born the same year as my brother Ele nasceu no mesmo ano que o meu irmão I will go to the bank this very day Vou ao banco hoje mesmo She hasn't been the same since Ela não é a mesma desde então Know yourself Conheça-se a si mesmo He comes home at the same time every day Ele chega em casa todo dia Ele chega em casa todo dia à mesma hora They are one and the same person Eles são a mesma pessoa All his songs are the same Todas as suas músicas são iguais Ele é usado para substituir um objeto indireto Exemplo I sent Marise a message Eu mandei uma mensagem para Marise I sent her a message Eu lhe mandei uma mensagem Here is a list of verbs that are followed by an indirect object Eis aqui uma lista de verbos seguidos de um objeto indireto Agradecer a alguém To thank someone Obedecer ou desobedecer a alguém To obey or disobey someone Perdoar a alguém To forgive someone Pagar a alguém To pay someone Dizer algo a alguém To say something to someone Dar algo a alguém To give something to someone Mostrar algo a alguém To show something to someone Explicar algo a alguém To explain something to someone Translate into Portuguese Traduza para o português They sent their regards to your parents Eles mandaram lembranças para os seus pais They sent them their regards Eles lhes mandaram lembranças The boys told the girls a lot of nonsense Os meninos disseram uma porção de bobagens para as meninas The boys told them a lot of nonsense Os meninos lhes disseram uma porção de bobagens Ricardo forgave his brother for what he did O Ricardo perdoou o irmão O Ricardo perdoou o irmão pelo que ele fez Ricardo forgave him for what he did O Ricardo lhe perdoou pelo que ele fez I'm going to show my sister this city Vou mostrar a cidade a minha irmã I'm going to show her the city Vou lhe mostrar a cidade Jorge's boss gave him a return ticket to Paris O chefe do Jorge lhe deu uma passagem de ida e volta para Paris May God pay you Deus lhe pague Note May God pay you can be translated into português as Deus lhe pague Or Deus te pague More informal Observação May God pay you Pode ser traduzido em português como Deus lhe pague Ou Deus te pague Mais informal Well That's all for this episode For more information on how to learn português Visit our website at www.brazilianpodclass.com Where you can find the learning guides for all the episodes This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno Brazilian Pot Class is copyrighted 2008 EĂM E 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 Legenda Adriana Zanotto